45 é Marcos Elvas, mostra que é capaz De trabalhar pelo povo, ele sabe o que faz Bom Jesus, desenvolvida, não fica pra trás 45 é Marcos Elvas É pra frente que a gente vai É pra frente que a gente vai Homem sério e determinado É o mais preparado nessa eleição Bom Jesus aponta pra o futuro Um candidato maduro faz a revolução 45 é voto inteligente É quem cuida da gente Com satisfação 45 é Marcos Elvas, mostra que é capaz De trabalhar pelo povo, ele sabe o que faz Bom Jesus, desenvolvida, não fica pra trás 45 é Marcos Elvas É pra frente que a gente vai É pra frente que a gente vai 45 é Marcos Elvas É pra frente que a gente vai Marcos 45 Fico!